Fala galera do YouTube, aqui é o Anderson do Canal Novo com mais uma grande novidade para você lançando aí agora oficialmente o nosso site. Com certeza estou muito feliz porque a gente está aí já há algum tempo tentando fazer com que esse site funcione de uma maneira correta, de uma forma que com certeza seja a benção para todos que participarem dele. Esse é o nosso classificados.novo.org, esse que você está vendo aí na tela. Aqui o que nós fizemos de diferente, preste atenção nas diferenças que nós temos. Uma das coisas diferentes é o seguinte, por exemplo, você vem aqui, vamos supor, nesse anúncio aqui, você consegue clicar nesse botão para contatar o vendedor, entrar em contato e mandar o e-mail pela própria página. A pessoa vai receber o e-mail, olha que legal. Ou seja, se você anunciar o seu produto, a pessoa recebe o e-mail, você recebe o e-mail direto do site, você pode responder para a pessoa. Aqui, se a pessoa clicar em mostrar, vai mostrar o seu telefone, ok? E aqui, visitar o site. Isso aqui é novidade, nenhum outro site tem. O que acontece? Você coloca aqui, aí vamos supor que você não quer colocar o link aqui direto, quer que a pessoa tenha interesse em ver o teu site. Então, ela vai clicar aqui, aí vai clicar em ok, e ela vai ser direcionada para o teu site. E aí, você tem como controlar. Um exemplo legal, vamos pegar aqui então o nosso painel. Esse é o painel do anunciante. Nossa novidade também para 2017. Você ganha por anúncio, você ganha pontos. Então, por exemplo, você não precisa pagar somente. Ah, eu vou pagar com dinheiro. Tudo bem, você pode vir aqui, status de pagamento. Opa, deixa eu entrar aqui, né? Que eu tinha saído. Para mostrar para você. Aqui, ó, status de pagamento. Aí, você vem em status de pagamento, fazer anúncio prêmio. E aí, você faz, você paga. Ou você paga com o Paypal, ou você paga com o PagSeguro, ou você paga com os seus créditos, tá? Vou colocar aqui, ó, pagar com os meus créditos, que eu tenho crédito. Ó, foi pago com sucesso. E eu posso publicar outro anúncio, ou simplesmente voltar para a minha conta. Mas o interessante também disso aqui, é que você tem a opção de pagar com pontos. Cada anúncio que você faz, você ganha 15 pontos. A cada 150 pontos, você pode tornar o seu anúncio prêmio. A cada 30 pontos, você pode mover o seu anúncio para o topo. Quer ver, ó? Mover para o topo, ou pagar, tornar prêmio. Então, por exemplo, eu cliquei aqui, ó. Ó, a oferta foi marcada como prêmio. Então, aquela oferta do fundo branco, se você ver, ó. Agora está como prêmio. Legal, né? Muito bacana. Diferente para você. Então, quanto mais anúncio você fizer, mais pontos você ganha. E você pode tornar seu anúncio prêmio. Ou destacar ele, levando o seu anúncio para o topo, tá? Além disso, o que é, o que tem de diferente? Ah, mas então, Anderson, mas o que mais tem de diferente? Um exemplo que eu acho bem bacana, quando a pessoa entra aqui no nosso site, ela pode procurar aqui um exemplo, curso. Vamos supor. Olha lá. Tem vários cursos. Ela apertou Enter aqui. Então, tem esses cursos. Ah, mas eu não quero só esses cursos. Eu quero receber toda a novidade de curso. Ou, por exemplo, na busca aqui, ela pode fazer várias escolhas por país, tipo de oferta, estado, quantos dias de anúncio, faz quanto tempo com anúncio. E eu posso me inscrever, se inscreva para essa pesquisa. O que significa isso? Se eu apertar aqui, ó, se inscreva para essa pesquisa, você já se inscreveu nessa pesquisa. O que acontece? Eu volto para cá agora, no meu painel administrativo, deixa eu atualizar. E aí, eu fico com esse negocinho aqui. Nós estamos atualizando agora, mexendo nisso aqui, para melhorar ainda mais. Quando aparecer um alerta ali, aqui nós vamos traduzir direitinho, deu um probleminha aqui, nós já estamos resolvendo, tá? Nós já lançamos o site, porque é só isso para resolver. Quando aparecer alguma oferta, fizerem alguma oferta, o link vai aparecer aqui para você. Então, você vai receber aqui a novidade no seu painel aqui, administrativo e no seu e-mail. Assim também é o seu cliente. Você fez anúncio, assim que você fizer anúncio, qualquer cliente que tenha esse alerta, ele vai poder, então, receber as novidades que você lançar. Bacana, né? Além disso, olha que interessante o que nós temos para você. Quando a pessoa publica aqui uma oferta, eu vou usar um programa que nós usamos aqui, que nós já até mostramos para vocês, que ele facilita a nossa vida na questão de anunciar, de fazer os anúncios, né? Ele dá uma boa facilitada. O que acontece? Deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, loja virtual pin cart. Tá, eu vou fazer esse anúncio, depois eu vou desfazer esse anúncio, porque a gente já não está mais fazendo ele. Só para você ver como funciona. Eu vou clicar aqui, ó, nosso classificado já está nesse programa também. Vou entrar aqui e aí eu vou fazer um anúncio. Fazendo o anúncio, quando você fizer o seu anúncio e quando você anunciar aqui com a gente, olha o que acontece. Vou aqui acelerar o processo. Vou colocar aqui um exemplo para vendas. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Computador router, não. Deixa eu ver onde eu posso. Eu vou colocar no Tudo Mais aqui embaixo. E aí veja que eu tenho aqui, ok? Aqui nós estamos entrando em contato com o criador do plugin para poder inserir a URL aqui também. Caso você queira, você escolhe. Ou você coloca lá ou aqui. Ó, Brasil. Então, vou colocar aqui Brasil. Pronto. Continuar. Aqui eu coloco a foto. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma foto para colocar ali. Aqui, loja virtual. Pronto. Vou colocar essa foto aqui mesmo. E aqui, ó. Você coloca a URL do YouTube se você tiver um vídeo. Ou você coloca aqui, então, opa. O link que você quer, por exemplo, www. Opa, HTTP, né? HTTP, dois ponto, barra, barra, www.noalvo.org. Na verdade, lá já é HTTPS, né? Noalvo.org. Publicar oferta. Veja o que vai acontecer agora. Quando você publicar a sua oferta, opa, deixa eu clicar aqui de novo que não foi. Quando você clica em publicar a oferta, você vai para um outro link. Olha que legal, gente. Olha que bacana. Terminou de fazer o anúncio, você pode já compartilhar nas redes sociais. Isso cria backlinks para que as pessoas visualizem mais o seu anúncio. E, com certeza, você vai ter também um excelente resultado. Além disso, terminando o seu anúncio, você também é... O seu anúncio também é postado nas nossas redes sociais do Grupo Noalvo. Ou seja, você vai ter muita visibilidade no nosso site. E esse site é para tudo. Para emprego, para vender, o que você quiser. Você pode estar postando, logicamente, que tem algumas restrições. Como drogas, armas de fogo, como qualquer outro site desta forma, ok? Então, não perca tempo. Publique o seu anúncio e também divulgue o nosso site. Tem muito mais novidades que a gente está fazendo, chegando por aí para você. E, com certeza, novidades muito bacanas. Se você pegar aqui para ver, um exemplo que eu vou pegar para você. As pessoas além, ó... Aqui no meu caso, eu sou o publicador. Quem publicou anúncios. Aqui a pessoa pode marcar como favorito. Ela pode enviar essa oferta para um amigo. Ela pode imprimir essa oferta. E ela pode denunciar também, caso ela queira. Aqui, cada vez que a pessoa clica em visite site, Fica marcado quantos cliques houve em visite site. Além disso, aqui no painel administrador do site. Deixa eu pegar aqui, ó... O admin. Você consegue também ter essas visualizações aqui, tá? Aqui, no caso, o administrador consegue ter essas visualizações. Mas não é essa visualização que eu quero mostrar, não. Estou me perdendo aqui, ó. É muita, muita novidade. Vamos aqui, ó, nos anúncios. Aqui, ó... Deixa eu excluir esse aqui, que eu fiz agora para mostrar ali para você. Tive que dar uma parada, né? Aqui, ó, você consegue ver quantas vistas teve o anúncio, quantas visitas. O que é vistas? Para você que não sabe, que não está entendendo isto aqui, ó. Vou pegar um exemplo mais para baixo aqui. Pode ser esse exemplo aqui, ó. 39. É quando a pessoa visualizou o site... Perdão, o anúncio aqui na tela inicial. Ela entrou no início e ela viu por aqui, ok? Ou ela viu nas buscas. Mas, quando é visita, é quando ela clicou. Então, teve uma vista e 40 visitas. Por quê? De repente, esse aqui foi achado pelo motor de busca e a pessoa clicou e já caiu direto na página. Aqui, no caso, teve três vistas e 39 visitas. Então, no telefone, ó. Quando a pessoa clica aqui, ó, para ver o telefone. Vamos supor, vou pegar esse aqui. E ela clica aqui para ver o telefone, ó. Mostrar. Aí, aparece aqui para você, ó. Quantas vezes ela clicou no telefone. A pessoa clicar no telefone. Uma vez. E aí, por diante, tá? Então, tem várias formas muito bacanas de você estar vendo os seus anúncios. Fazendo. Controlando isso, ó. 131 visitas. 5 vistas. Foram... Foi vista 5 vezes na primeira página. Aqui, ó, 362 visitas. Foi link direto pelo Google. E ela teve 11 vistas na primeira página. Por aí vai. Aqui você consegue controlar. Aqui você consegue ver quantas vezes foi clicado no telefone. Ou se entrou em contato direto pelo site para com o anunciante. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Espero que vocês gostem dessa novidade. Tá bom? Divulguem aí. Você consegue compartilhar o nosso site aqui, ó. Nesses... Nas redes sociais. Se você tiver pelo celular, você consegue compartilhar aí também no WhatsApp. Tá bom? Gente, forte abraço. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido aí com o canal No Alpho. Espero que vocês gostem dessa novidade no nosso canal. Que Deus abençoe. E até uma próxima oportunidade. Fala, galera do YouTube. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim. Ajuda o canal, hein? A divulgar esse vídeo clicando no gostei. Você clica aqui, ó. Nesse gostei. Joinho, ok? E você divulga nas redes sociais. Aí já vai estar ajudando. Então é só você colocar aqui, ó. Por exemplo, Facebook. E aí você vai e coloca em publicar. Pronto. Já ajudou bastante o canal. Forte abraço. Deus abençoe. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.